Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cohen e nesse vídeo de hoje vou falar sobre 10 coisas que os narcisistas falam, tem muitas outras coisas que eles falam, mas eu tentei trazer as que eu lembrei que são mais comuns, eu creio, mas se você lembrar de mais alguma, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente aprender com a experiência de vocês também e vamos começar pela primeira delas que é eu sempre faço isso para você por amor, eu fiz isso por amor, eles vão estar te fazendo algo ali, te abusando e vão falar que só fizeram aquilo porque eles te amam muito, só estou te falando isso, fazendo isso, te dando essa bronca ou te alertando, te chamando a atenção porque eu gosto muito de você e eu quero o seu bem, é em amor que eu estou falando porque eu quero realmente te ajudar, estou aqui para te ajudar, viu? Viu nada, porque tudo mentira, é só para que você não desconfie, eles tentam fazer parecer que aquilo não é abuso, já dando a justificativa ali, se fosse algo de coração, a pessoa não precisa falar que olha, só estou fazendo isso, só estou te punindo, é para o teu bem, viu? É para te ajudar, é porque eu te amo. Outra coisa que eles falam muito, ninguém nunca vai te amar como eu te amei, ninguém nunca vai cuidar de você e fazer o que eu faço por você. Nunca você vai ser mais amado do que você foi por mim. Foi, né? Quer dizer, o amor, ele não acaba, o amor verdadeiro, ele não acaba. Então, como você foi amado por mim? E por que acabou então? Por que deixou de amar? Tem nada a ver com o amor que eles sentem por você, mas eles querem que você acredite nisso. Para que você ache que você não vai conseguir ter mais ninguém na sua vida? Para que a pessoa fique insegura e dependente deles. Terceira coisa que os narcisistas falam, a gente não precisa de mais ninguém, só precisamos um do outro. Para que você ache que ele está ali para você e você para eles e que vocês se completam e que é uma coisa tão linda, parece lindo, né? Só que não. Na verdade, por detrás disso, dessas falas lindas ali de que só vocês, né, são o suficiente, é para te isolar, te afastar das pessoas que vão te dar suporte, que realmente te amam e querem teu bem. Eles vão fazer com que você acredite que só aquela pessoa é que te ama e que é teu bem e que as outras pessoas não dá para confiar. Eles vão fazer com que você acredite que somente neles você pode confiar, que somente eles são pessoas que você pode realmente contar. Vai vendo aí as coisas que eles falam, é sempre para manipular. Parece lindo, né? Eles falam coisas que uma pessoa que tem um bom coração, que tem um bom caráter, fala. Só que as intenções por detrás, eles estão errindo, falando, ai, acreditou em mim, né? E está aqui agora, presa a mim, dependente de mim. E aí que eles começam a piorar ainda mais os abusos, porque agora já sabem que você já está ali dependente deles. Quarta coisa que eles adoram falar, que eles falam sempre, você é muito dramática, você é muito sensível. Para que você ache que aquilo que você está ali falando com eles, ou que você está insatisfeita, insatisfeito por conta do que eles estão te fazendo, te desrespeitando, te ignorando, te tratando como nada, te desvalorizando. E aí você vai falar com eles, chamar atenção, eles fazem com que você duvide de si mesma e ache que o problema está em você. Que você sinta-se ainda culpado de estar falando aquilo, ou culpada de estar falando aquilo. Outra coisa que eles fazem bastante, que eles gostam de falar, é que as coisas não são sobre você sempre. Por quê? Tudo é sobre eles. Eles sabem disso. Mas eles têm que projetar na gente, para que pareça que é a gente que é que nem eles são. Porque eles não estão nem aí para os sentimentos das pessoas, se você está passando um problema na sua vida, eles não estão nem aí, nem aí mesmo. Já aconteceu comigo uma vez que a pessoa me deu o tratamento de silêncio, e eu não tinha nem ideia que essa pessoa era uma narcisista, muito menos que aquilo era um tratamento de silêncio. E a primeira coisa que vem na cabeça, né, o que será que eu fiz para essa pessoa? Será que eu falei alguma coisa que eu chateei essa pessoa? Porque a pessoa todo dia te liga, de repente passa dois dias, a pessoa desaparece. Você vê que mudou, que algo está acontecendo ali. Aí você vai tentar ver com a pessoa se foi algo que você fez ou falou. E aí a pessoa falou de um jeito como que, não, não tem nada a ver com você. Tipo assim, para eu me sentir como você acha que você é o centro do mundo, que tudo é sobre você, eu estou ocupado, ocupada, eu tenho minha vida também, eu tenho trabalho, para que eu me sentisse exatamente assim, achando que tudo era sobre mim. Para que você fique se sentindo mal por algo que, na verdade, eles estão fazendo. Não passa demais uma das projeções deles, parte da manipulação deles também, quando eles falam isso para a gente. Também já aconteceu comigo, uma amizade que eu tinha, e a pessoa nunca me procurava, nunca ligava. Sempre era eu que ligava, e a pessoa nunca atendia. Aí ligava, aí poxa, você não está me ligando, né? Poxa, você sumiu. Eu falo, gente, como eu não estou te ligando? Eu que sempre te liguei, e você que nunca me liga. Então, para você já não falar nada para eles, eles sabem o que eles estão deixando de fazer ali, é de propósito, eles jogam na sua cara aquilo que eles fazem com você. Outra coisa que eles adoram falar também, quando acontecer qualquer situação, que eles queiram colocar você ali para defender eles, para ficar do lado deles. Eles colocam uma expectativa em cima de nós, e a gente tem que agir e reagir do jeito que eles esperam, que a gente aja e reaja. Você não pode ser quem você é, eles não te aceitam como você é na sua essência. Tem que ser o que eles querem que você seja, para servir. Então, numa situação que não aconteceu o que eles estavam esperando de você, eles vão falar, depois de tudo que eu fiz para você, eu sempre te defendi, e agora você faz isso comigo de volta? Jogando na sua cara. Chantagem emocional. Para que você se sinta culpado, e fique lá se desculpando, pedindo perdão, porque eles adoram isso. Adoram quando eles jogam isso na nossa cara, e a gente ainda vai e pede desculpa, perdão por algo que você não fez. Outra coisa que eles adoram, é ganhar credibilidade. Em cima do seu sucesso, das suas conquistas, eles vão falar que você só chegou lá graças a eles. Se não fosse eles, você não tinha chego lá. Você só prosperou como você prosperou, por causa da ajuda deles. Para que a gente veja eles como heróis, pessoas maravilhosas. E também, para que depois você dê a recompensa a eles. Para que você sempre sinta ali que você está devendo algo a eles. Porque, afinal de contas, se não fossem eles, você não tinha chego onde você chegou. E aí você ainda fica sentindo um ingrato, uma ingrata. Gente, isso não existe. Só com eles mesmo, né? Daí, se você parar para pensar, refletir um pouquinho racionalmente, você vai ver que da parte deles, nunca teve reciprocidade. Eles só fazem isso realmente porque eles querem o crédito do seu sucesso. Tem nada a ver em te ajudar. É a aparência deles. É o que eles vão ter de benefício. O que eles vão causar em você. E poder usar contra você nessa situação depois. Para você ficar achando que está sempre devendo algo a eles. E para eles parecerem as pessoas maravilhosas que eles não são. Outra coisa que eles falam também. Olha, a minha ex, o meu ex, ou minha amiga, meu amigo, fulano de tal, fulana de tal. Faz isso por mim. Você que é a pessoa que devia fazer, não faz. Olha, a minha amiga faz mais por mim do que você. Para colocar essa pessoa ali na disputa. Querer dar mais. Se dedicar mais. Se matar, se distorcer. Fazer todas as vontades dessa pessoa para agradar. Para que ela, então, mereça essa pessoa na vida dela. Porque eles são pessoas magníficas. Ter eles na sua vida, você tem que agradecer. Porque não é para qualquer um não, viu? Ter eles ali, olha. Se você tem eles na sua vida, você tem que se sentir aí privilegiado, privilegiada. Assim eles pensam. Assim eles se veem. Outra coisa também que eles usam muito, que eles falam, para disfarçar, para dar desculpas, justificar a falta de empatia deles. Ai, na minha época não existia essa psicologia. Na minha época tinha que fazer, tinha que fazer. Como assim, na sua época? Na sua época não existia empatia? Não existia amor? Não existia respeito? É isso? Não, gente. Isso não existe. Na minha época não era assim. Na minha época não tinha psicologia. Não é psicologia. Você está falando de empatia, de amor, de respeito. E a pessoa dá essas desculpas. Sempre a vítima, né? Não é ela que está errando, que está te desrespeitando. Que não está tendo empatia com você. É uma pessoa fria. Não, é porque na época, né? Ou porque a mãe era assim. A culpa é sempre de alguém. Eles nunca vão falar, pedir desculpa por algo que eles erraram ali e assumir aquilo. Não. Porque eles são perfeitos. Eles têm que acreditar que eles são perfeitos. E falar isso vai dar de cara com a ferida que é o eu verdadeiro deles lá dentro que eles tanto protegem. E por último, para finalizar, uma coisa também que eles gostam de falar. Para que você fique ali, se coloque em dúvida, sinta-se insuficiente, incapaz. Quando você tomar uma decisão na sua vida e você estiver certa daquilo ou certa daquilo e você comentar com eles. Aquilo vai incomodar. E eles vão fazer com que você comece a pensar. Será? Então, você fala ali que você decidiu algo que você vai fazer. Aí vai falar, tem certeza? Você já fez tudo que você podia ter feito? Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Tem certeza que é aquilo, aquilo, aquilo? Você vai embora depois pensando. Já aconteceu comigo isso também. Será que eu dei o meu melhor? Será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? E aí, mais ainda você fica ali, presa àquilo e tentando se dar ao máximo, achando que você ainda não fez o suficiente. Não tem jeito com essas pessoas. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se dá 100%, nunca vai ser o suficiente. Eles sempre vão colocar de uma maneira pra você ser menos, parecer ser menos importantes do que eles. Eles precisam se sentir mais do que você. E isso é em qualquer situação que eles possam encontrar, em qualquer oportunidade. Eles não perdem oportunidades pra fazer as coisas que eles querem fazer ali, pra conseguir tirar das pessoas o que eles querem tirar e o que eles precisam pra sobreviver. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários, como eu falei no início. Se você lembrar de mais alguma coisa que eles falam e que eu não tenha colocado aqui no vídeo, também transfira essa mensagem pra outras pessoas, compartilhando esse vídeo, pra que mais pessoas possam ter conhecimento de como eles funcionam e se identificar, né? Porque é um conjunto de coisinhas, é um padrão que eles se repetem constantemente naquilo. Não é uma vez ou outra. Às vezes a pessoa tem traços narcisistas, mas quando a pessoa é recorrente, né? Continua fazendo, repete aquele padrão, sempre falando as mesmas coisas, sempre falando que vai mudar e não muda, não respeitando, não tendo empatia. Aí é só questão mesmo de você seguir a sua intuição, porque ela não falha. Porque muitas vezes, gente, o que acontece, isso é muito importante deixar aqui pra todos, que já aconteceu comigo várias vezes, eles colocam a gente numa coisa assim tão linda, né? No começo, e eles começam a fazer planos, eles usam os nossos sonhos, aquilo que a gente quer conquistar, e eles dão força ali pra gente falar que juntos iremos conquistar, e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí, quando começa a vir a realidade dos fatos, essa pessoa ali sendo abusiva, e você vendo aquilo, você vê, você percebe, a gente entra em negação, a gente não quer acreditar, então a gente não quer desistir daqueles sonhos, daqueles planos que você já colocou tanta emoção envolvida ali, e aí você acaba ficando, você acaba aceitando aquilo que não é aceitável. Então, independente de tudo que eles planejaram com você, os sonhos são seus, e você vai conquistar, e você só precisa de Deus pra isso acontecer. Você não precisa deles, você não depende deles pra nada. Isso é o que eles fazem a gente acreditar, enfraquecendo a gente, pra que a gente ache que não consegue chegar a lugar nenhum, e alcançar nada nas nossas vidas, sem eles ali do nosso lado. Quando, na verdade, é totalmente o contrário disso, porque enquanto eles estão ali do nosso lado, aí é que as coisas não acontecem mesmo, porque eles vão pegar aquilo que você mais gosta, que você mais quer, e vão fazer de tudo pra que aquilo nunca aconteça. Porque eles querem te ver decepcionados, pra que você perca esperança e fique assim como eles. Deus é maior, isso nunca irá acontecer em nossas vidas. E é isso, gente. Beijos a todos. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.